A Astrofísica Argentina, Gabriela Gonzalez, nos concedeu uma entrevista super interessante a respeito de sua pesquisa com ondas gravitacionais. Confira! A Astrofísica Argentina, Gabriela Gonzalez, nos concedeu um pouco mais sobre sua leitura sobre o encontro de gravitacionais? Sim, eu falei sobre descobrições muito emocionantes que foram feitas nos últimos anos, encontrando gravitacionais que estão vindo de águas e estrelas noitronas, dançando um tango, orbita-se em um outro e colidindo em um objeto final. Mas a história é muito long, começou a 100 anos atrás, é uma predicação que Einstein fez, depois ele fez o seu teorio, o teorio de relativo, e tem muito tempo para construir esses instrumentos, esses instrumentos são muito sensíveis, que detectam esses ricos em space-time, que eu escrevi. Não há algum uso prático para isso? É incrível até mesmo ver isso, mas há algum avançamento prático que você pode ter com esse descobrição? Bem, você não pode, ou pelo menos, nós não podemos imaginar, agora, usando gravitacionais e waves, para qualquer prática, o objetivo principal é aprender sobre o universo. Isso é basicamente astrônomo. que nós aprendemos coisas que nós não conhecemos, como o astrônomo, que são os mais compactos, e os blackos. Os blackos não podem ser visto, mas agora nós detectamos sinais de blackos, então, é um novo modo de fazer astrônomo. mas, os instrumentos são tão sensíveis, que nós temos puxado os fundamentos de tecnologia para construir esses instrumentos, e nós temos que puxar para melhorar a sensibilidade dos instrumentos. Então, nós estamos colaborando com a indústria, para produzir esses muito sensíveis. e, claro, nós também estamos, no processo, educando muitas e muitas pessoas, que vão através de pesquisas, que vão através desses grupos, e vão sair e ensinarem, e trabalham na indústria, na Google, na indústria do espaço, em muitos outros lugares. Isso foi muito interessante. Obrigado por ter essa entrevista. E, você pode dizer algo para os jovens que estão interessados com ciência? Bom, eu acho que é importante para todos, especialmente para pessoas interessadas em ciência, mas para todos, para todos, para perguntar perguntas. Nunca se sentirem sobre perguntas. Às vezes, nós não perguntamos, porque nós pensamos, que é uma pergunta estrada. Não há uma pergunta estrada. Não há uma pergunta estrada. É isso? É isso? Obrigado.